Duas pessoas sofreram lesões após se enroscarem em fios de internet e energia e caírem de moto em Gurupi, no sul do estado. Conforme a polícia militar, o acidente aconteceu depois que duas carretas arrebentaram a fiação na Rua 4 do Setor São Jorge. As vítimas são um homem de 27 anos e uma mulher de 23. Eles disseram à polícia que trafegavam no sentido leste-oeste quando cruzaram com duas carretas boiadeiras que viam derrubando os fios. Um dos fios que estava caindo passou no pescoço do homem que pilotava a moto. Ele acabou se lesionando e perdeu o controle do veículo. A mulher, que estava na garupa, também teve lesões no pescoço, além do joelho e cotovelo esquerdo. Os dois foram socorridos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência e levados para o Hospital Regional de Gurupi. A polícia científica foi chamada e periciou o local do acidente. A PM teve acesso à placa da carreta e fez buscas atrás do veículo, mas ele não foi encontrado.